Bomba! Ryan Santos afirma que Ruyter está sendo investigado pelo FBI. Um já foi preso com uma ação de quadrilha. O outro tem processo aberto no Ministério Público. O outro está sendo investigado pelo FBI. Opa, galera! Canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Está muito calor em São Paulo, quase 40 graus, mas calor mesmo. Estava o Ryan Santos, mano. Ryan Santos, que fez uma das lives no seu canal lá no YouTube, né, mano? Ele soltou os cachorros em todo mundo. Ele começou falando já que o Ruyter está sendo investigado pelo FBI. Ele falou que o John Vlogs está sendo acusado de formação de quadrilha pelo Ministério Público, né? Então eu vou colocar os detalhes pra vocês de tudo que ele falou. Eu falo mais um monte de coisa. Vou colocar aí o vídeo completo. Nem vamos perder muito tempo. E tem o El Gato também que descobriu um dos negócios bilionários do Ruyter. Esse ninguém sabe. Em primeira mão eu vou colocar pra vocês aí. Já vem deixando o like aqui pra fortalecer a gente e se inscreve no canal que é muito importante, mano. Vou colocar pra vocês de cara já um vídeo do Ryan Santos soltando os cachorros em cima de todo mundo. Se liga aí. Um já foi preso em formação de quadrilha. O outro tem processo aberto no Ministério Público. E já deu um pernado e um monte de sócio. O outro está sendo investigado pelo FBI. O outro cheira coquina. Viciado em... E o Ryan é o vilão porque fala um monte de merda na internet. Você já parou pra pensar que as pessoas quando falam mal do Ryan... Ah, não. Ele só fala besteira. Ele só fala mal dos outros. Eles nunca têm uma coisa assim, tipo... Caralho, o Ryan fez isso, isso, isso. Ah, o Ryan é 7-1. Cara, as pessoas nunca puxam nada pra dizer... Caralho, o Ryan cometeu esse crime. É só que ele fala besteira? Já parou pra pensar isso? Bom, galera. Agora eu vou colocar o trecho pra vocês aí do John Vlogs respondendo o Ryan Santos. Ficou furioso o John, mas foi educado até, mano. Vou colocar pra vocês aí, ó. Se liga. Te acusou de formação de quadrilha. É foda, né, mano? Na moral mesmo, sabe o que que eu fico puto? Cara, vamos lá. O Ryan é um cara que ganhou dinheiro com a empresa dele, fez as coisas dele e tudo mais. Ninguém fala. Tipo, é um cara bem sucedido, tá ligado? Todo mundo sabe disso. Mas o cara não aceita os outros ganharem dinheiro. Ele não é feliz com nenhum cara que empreende. Eu nunca vejo esse cara feliz com alguma empresa. Eu nunca vejo um. Um. Parece que só ele é o cara que pode acertar o bolão. Ryan, o que eu tenho com a Blaze? Novamente, o que eu falo pra você, pra polícia, pra qualquer pica que tá me investigando, CPI, todo mundo. Eu simplesmente fui o menino esperto da situação. Que qualquer agência faria o mesmo. Peguei o meu network, você é o cara que fala tanto de network. Peguei o meu network que eu tenho com todas as influências e fiz um processo onde eu não roubo ninguém. Eu pego 20% de todo o contrato que eu fecho. O cara sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ele ganha. E acabou. Dito e feito. A Blaze virou no que virou. Eu fechei Santos, fechei Neymar, fechei, mano, mais de 400 influências da Blaze. E recebo aqui, ó. Tranquilão. 20% da galera. Pessoal, não é segredo pra ninguém que o Ruyter hoje é um dos influenciadores aí mais comentados do Brasil. Tudo por conta desses vídeos virais que ele fez, né, mano? Principalmente no Instagram. O cara conseguiu em meses passar a maioria dos influenciadores no Brasil. Influenciadores que tinham 10, 15 anos de internet. Ele passou em alguns meses. Esse vídeo aqui foi muito famoso, fez ele ganhar muitos seguidores. Se liga aí, ó. Pessoal, é o seguinte, eu comecei a dar uma fuçada aqui. Comecei a pesquisar pra ver se eu encontrava alguma resposta do Ruyter, né, sobre essa questão do Rayan. Mas ele não respondeu nada sobre essas acusações por enquanto. Mas tem um vídeo dele falando um pouquinho sobre o Rayan, né, falando o que ele acha do Rayan. Eu encontrei isso daí. Vou colocar um trecho pra vocês aí, ó. E, mano, vou dar alguns detalhes pra vocês porque eu conheço o Ruyter, né. Inclusive eu fiquei quase 5 dias na casa do Ruyter lá no Rio de Janeiro, né, mano. Conheci ele pessoalmente. O cara, mano, é show de bola. O maluco é fantástico. Assim, dos caras... Picas da internet que eu conheci, acho que o Ruyter é disparado um dos mais legais, assim, tá ligado? O cara super humilde. Não viu o cara bêbado nenhum dia. Não viu o cara usando nenhum tipo de droga. O cara é nota 10. E eu achei que ele foi categórico aqui da forma como ele falou com o Rayan, né. Todo mundo sabe que tem que pisar em ovos mesmo pra falar com o Rayan porque ele é muito chato. Se você falar alguma coisa um pouquinho a mais ele vai ficar te atormentando por muito tempo. E o Ruyter, ele teve ali um jogo de cintura na hora de falar sobre o Rayan. Mas pra pouco, pra bom entendedor, meia palavra basta, né, mano. Vou colocar o trecho pra vocês aí. Se liga. O que eu acho do Rayan? Eu não concordo com muita coisa que ele fala. Só que as pessoas... Ele ajudou diversas pessoas, eu vejo, em 2019. E ele foi uma peça fundamental pro marketing em 2019. E ele não recebe o conhecimento disso que ele mereceria levar, tá ligado? E eu respeito muito porque ele fala muito o que ele acredita. E poucas pessoas têm coragem de falar o que acreditam, tá ligado? Ele levantou muita gente e foi uma peça fundamental pro marketing em 2019. Bom, galera, vamos lá. O Elgato veio a público pra poder caguetar... Elgato tá X9, hein, mano. Caguetar um dos negócios do Ruyter, né, mano? O Ruyter quis dizer ser bilionário. Tem vários negócios muito, muito grandes. É um cara muito poderoso. Pouca gente sabe todos os negócios que o Ruyter tem, né, mano? Que eu saiba, ele trabalha com o PLR, né? Ele tem uma plataforma de pagamentos, que é como se fosse um PayPal ali. É uma intermediadora de pagamentos de cursos. De cursos. E esse é um dos negócios que eu sei que ele tem. Mas o Elgato disse que ele tem uma empresa que é parceira do TikTok. E por isso ele raipa tanto lá no TikTok. Há alguns meses atrás, né, mano? Na verdade, vamos colocar aí nos últimos dois meses. A hashtag do Ruyter pegou o top 1 no Brasil. Então, tipo, era a hashtag mais utilizada dentro do TikTok. E aí o Elgato disse que é por conta disso que ele consegue... Essas posições aí tão altas dentro do TikTok. Ele consegue mexer no algoritmo e tal. Não sei, eu não confio muito nisso, não. Vou colocar pra vocês o trecho onde o Elgato afirma essa situação do Ruyter aí. Se liga. O que o Ruyter tinha que comprar o TikTok? Você não sabia? O Ruyter comprou a Bicent, né, galera? A Bicent é a empresa que fundou o TikTok. Na verdade, o TikTok foi fundado aí com quase três empresas de aplicativo. Sendo o TikTok o primeiro a estourar, mas eles vinham tentando há muito tempo. Inclusive, até o CapCut é deles também, dentre outros aplicativos. E o Ruyter decidiu comprar o TikTok porque ele tá investindo agora em mídia pessoal. Bom, galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião sobre o vídeo. Falar sobre o Ruyter, pra mim, eu sou um pouco de suspeito a falar, né? Como eu já disse algumas vezes, eu já fui na casa do Ruyter lá no Rio de Janeiro. Isso é um privilégio. Eu aprendi muito lá. Fiquei cinco dias lá. Fui super e bem tratado. Não vi o cara bêbado nenhum dia. Não vi o cara usando droga nenhum dia. O cara é nota mil. Pelo contrário, me ensinou pra caramba. E me motivou a fazer um dos projetos que eu venho fazendo, né? Que eu tô desenvolvendo um aplicativo e tudo. Foi motivação do cara, mano. Ele me deu algumas dicas quando eu tava lá. E eu pensei, quebrei a cabeça. E criei uma parada. Então, eu sou um pouco suspeito pra falar do cara. Pra mim, o cara é show de bola, sem palavras. O Rayan, a gente já sabe, né, mano? O Rayan é polêmico. Ele fala o que tem que falar mesmo. E não tá nem aí. Como ele tá fora do país pra ele, então é indiferente. Responder um processo é muito mais difícil pra ele. Então, ele fala mesmo. Mas eu gosto do Rayan. Assisto muito o Rayan. Eu já conheci o Rayan. Já conversei com ele. Ele falou, inclusive, que assiste meu canal. Fico feliz. E é isso, cara. O Rayan é polêmico, mano. Ele fala e vamos ver se é verdade. Eu acho que é mentira. Mas vamos ver. E o John, pra mim, foi um gentleman ali. Ele manteve ali a cabeça erguida tranquilamente. Respondeu, não ofendeu, né? Pra mim, sem palavras. Eu, nessa situação aí, eu tô do lado do Ruyter e do John Vlogs. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí abaixo. Todos os olhos falaram do Mau Mau também. Mau Mau, xirapó, não sei o quê. Eu não sei, mas o Mau Mau é meio porra louca. Ninguém sabe, né? A respeito do Eu Gato, que o Eu Gato falou. Pode ser mesmo que o Ruyter tenha uma participação de uma empresa, assim, tão poderosa, que seja tão próxima do TikTok. Mas eu acho que não tem poder de mexer no algoritmo. Ele não tem esse poder de mexer no algoritmo. Eu acho que o Eu Gato acabou indo longe demais. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo. Tô de olho nos comentários. Vou responder 100% dos comentários. Deixa o like nesse vídeo pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal, que é muito importante. Tava morrendo de saudade de fazer vídeo, mano. Comenta aí abaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis.